E como os militares abriram a porteira, a gente vai fazer uma contagem paralela dos votos ao vivo para quem quiser assistir, então na dúvida vem acompanhar com a gente. Contagem do lápis, do lápis! É um fato inédito, eu nunca tinha visto isso numa campanha presidencial. Um presidente que, com toda a máquina na mão, ele consegue piorar a situação que ele tinha em relação a dois meses atrás. Eu acredito que nunca foi tão longo o caminho que o país vai percorrer entre a eleição, seja ela no dia 2 de outubro ou no final de outubro, em segundo turno, e a posse. A gente terá dois ou três meses aí de muita angústia, muita tensão, muita imprevisibilidade. Eu espero estar errado. Percebe? Por que a gente está discutindo um governo Lula agora, que nem foi eleição ainda? Porque a movimentação dos bastidores para a ocupação de cargo e ocupação de espaço é intensa já, e isso já configura um pouco do jogo político que está em curso. Eu tenho a minha opinião aqui, mas eu vou falar só depois. Eu acho que você vai me influenciar. Olha só, em 2003... Eu tenho a minha opinião, mas ela é sua. E assim eu me retiro e deixo o programa a cargo. Quem entende? Quem entende, tá certo? E eu aprendi, lendo uma matéria do Globo, sobre esse julgamento, que o próprio Cássio Nunes é caque, ele próprio. Ele tem porte de arma autorizada. É o Cássio com caque. Cássio com caque. Cabeção! Cabeção. Cabeção! Cabea! 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 O que é isso?